Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje estou aqui trazendo uma cédula de 20 reais, mas só que hoje vai ser diferente, eu vou apresentar os valores de todas as cédulas de 20 reais através do catálogo novo de 2020. O catálogo hoje, consegui pegar ele nos Correios, estava lá já mais de uma semana parado, hoje fui lá, consegui pegar, eu já fiz um vídeo aí de uma cédula de 500 cruzeiros e agora estou fazendo a cédula de 20 reais, a cédula corrente, melhor ainda né, então nessa cédula que é minha, eu guardei muitas cédulas aí do Paulo Guedes, e houve um boato que essas cédulas seriam raras, ia ter os valores diferenciados, e realmente algumas teve um pouquinho, mas teve as cédulas antigas aí que já tinham os valores diferenciados, que aumentou os valores, então eu vou trazer na íntegra, no catálogo de 2020, sendo que uma coisa que eu vou pedir a vocês, que geralmente eu não peço, né, então devido a esses problemas que estão acontecendo, hoje eu peço com a ajuda de vocês, peço que dê um likezinho para me ajudar, manter o canal aí ativo, né, quem puder se inscrever, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos, tá, o canal cresceu bastante, meu canal ainda vai fazer um ano, em junho, só que já chegou, já passou de 30 mil inscritos, quem é inscrito eu agradeço, agradeço de coração, isso foi muito gratificante para mim, tá, e quero continuar fazendo esse trabalho que eu venho fazendo aí, tá, já estou chegando a 500 vídeos postados em menos de um ano também, tá, e é isso aí, eu vou dar um pause aqui, e já vou vir com o catálogo, vou mostrar o catálogo, vocês veem que realmente é o catálogo novo, tá, não vou mostrar só aquela partezinha de dentro, eu vou mostrar a capa do catálogo, vou provar que é novo, então aqui pessoal, promessa é dívida, tá aqui o catálogo, Vieira, Cédulas Brasileiras, ó lá, sétima edição, tá, 2020, 2021, esse aqui foi o do ano passado, que era a sexta edição, ó, 2018, 2019, esse aqui é 2020, 2021, sétima edição, então vou abrir aqui, na página, até já, isso aqui já vai ser para o próximo vídeo, já separei as células aqui para o próximo vídeo, é de 5 e é de 10, agora, em questão aqui é de 20, tem as mais antigas aí, ó, do primeiro vídeo, que ó, olha os valores, aqui embaixo, ó, a CC, tá, depois a CD aqui, ó, CD, olha o valor da, a cédula CD, 0363, 0366, 300 reais, uma MPC, tá vendo, 600, uma soberba e mil, uma flor de estampa, agora vamos virar a outra parte, tem muitas células aqui, tá vendo, é só olhar, eu tô deixando aqui na íntria, que vocês veem a célula de vocês, CFB, CFF, FLGE, aí vocês confiram aí, não dá para falar de todas, isso aqui, aqui de baixo, aqui de baixo, essas 107,2 aqui, HE, HG e HU, são as cédulas que tem a assinatura aqui do Paulo Guedes, tá vendo, essa aqui no caso é HG, então aqui ó, HG, aqui ó, ela vale 40 reais de uma flor de estampa, é o momento de guardar alguma cédula flor de estampa, e a que vale mais dele, essa aqui, HE, HE, é, a 07354, 0726 a 0735, vale 120 reais de uma flor de estampa, ok? então eu estou aqui para finalizar o vídeo lembrando, que esse catálogo, ele saiu agora, em abril, só que ele foi editado, de janeiro para fevereiro, então essa assédula que eu mostrei agora, né, além de ter a assédula do catálogo 2019, que teve a assédula até no máximo março do ano passado, essa trouxe até mais ou menos dezembro, então a assédula desse ano você vai ver no catálogo do ano que vem, ok pessoal? muito obrigado pela atenção dispensada, forte abraço, fique todos com Deus, e até o próximo vídeo que vem, mas coisa boa no catálogo, tem muita coisa, é que não dá para fazer, falar tudo de uma vez, se eu pudesse, eu mostrava tudo de uma vez só, mas não dá, então, tem que ser, tem que ter paciência, vem coisa boa, porque tem cédulas aí do passado, que aumentou muito o valor, então, fiquem atentos, e até o próximo vídeo.